Música Olha rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall E aqui quem fala é o Cruzinho E o destaque da semana é o seguinte Minha mulher falou que eu estava muito gordo Que a minha bunda não parava de crescer E reclamou que a barriga atrapalhava Quando a gente se amava só os olhos iam mexer Ela falou que eu estava cheio de gordura Que o meu pinto já não dava nem pra ver Eu tomo jeito e eu cozinho pra fora Tomei vergonha, resolvi emagrecer Eu tô com menos bunda, eu tô com menos bunda Eu tinha bunda grande, agora eu tô com menos bunda Eu tô com menos bunda, eu tô com menos bunda Eu tinha bunda grande, agora eu tô com menos bunda Minha mulher agora... Uns querem emagrecer, outros querem engordar O manhoso está... o manhoso O autor dessa música, ele está com menos bunda Com menos bunda, porque ele quer emagrecer, né? Mas tem uma jovem Tem uma jovem... A jovem de... Jovem de vinte... Jovem de vinte e cinco anos Luta para se tornar a mulher mais gorda do mundo Engordar lhe faz feliz Luzinho Vem aí, vai Mônica Rilley é uma modelo Querendo tornar-se a mulher mais gorda do mundo Este não é um recorde que recomendaríamos a ninguém Para tentar alcançar Enquanto outros querem vencer a obesidade Ela sente-se muito bem fazendo o contrário Ganhando cada vez mais peso O namorado dela, Sid Rilley É seu alimentador E ele passa o dia cozinhando para Mônica Alimentá-la através de um funil Em sua casa em Fort Worth, em Texas Ela pretende devorar alimentos ricos em gorduras E carregados de açúcar Até que ela fique tão gorda Ao ponto de ficar presa à cama E totalmente dependente do seu namorado, Sid Para cuidar dela É surpreendente Ele está encorajado ativamente Sua tentativa de se tornar a mais gorda do mundo O jovem é trabalhador de armazém E se ofereceu a si mesmo como alimentador de Mônica Preparando as refeições para ela E até mesmo usando um funil para alimentá-la Bom, é isso aí Eu não sei nem mais nada não O pessoal já viu aí Eu ia mostrar a foto depois, por exemplo Mas eu ia mostrar as fotos Quando você ia narrando As fotos foram passando, tá? Mas não dá para entender esse povo Enquanto uns querem emagrecer Outros querem engordar Né, Bluzinho? Cada um é cada um Eu acho que ela quer bater o recorde Daquele livro lá do Guinness É É isso mesmo É de ser a mulher mais gorda do mundo Por enquanto é só Muito obrigado a todos Um abraço do Beckerhal E do Bluzinho E até mais уш E do Bluzinho E do Bluzinho Além de ser a mulher mais nous E do Bluzinho E do Bluzinho E do Bluzinho